Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou mostrar os updates do NScape 3.0. Como você talvez deve saber, o NScape lançou uma versão nova e ele mudou totalmente a interface. Então eu vou mostrar para vocês o que era antes e agora como ficou o NScape. Bom, aqui nós temos o NScape 2.9 e aqui seria o NScape 3.0. Então vamos ver as diferenças. Primeiro a parte de Start continua igual, esta daqui seria a Ribbon do Rivet. Então continua igual para você começar a renderizar. Aqui seria para controlar as imagens. Você tem esta opção que também é bem parecida. Mas quando você começa o NScape, você também consegue controlar qual imagem você quer mudar por aqui. Que esta daqui seria a interface do NScape direto quando está aberto. Depois nós temos a parte de VR, que antes era aqui, aí ele mudou para cá. Ele não tem mais na interface do Rivet. Você consegue ativar o VR, o headset, através do NScape quando ele já está aberto. Então ele veio para cá. Para tirar as imagens, fazer as renderizações, que seria aqui, Take Screenshot. Você clica aqui e fazia as renderizações. Mas agora tem duas opções. A primeira opção seria aqui mesmo no Rivet, mas quando você renderiza essa imagem, ela vai para dentro do documento do Rivet. Que pode ser uma opção, mas normalmente a gente prefere não fazer essa opção aqui, porque o arquivo do Rivet fica um pouco maior e às vezes fica lento. Então dependendo do projeto, a gente não faz essa opção. Mas se você quiser fazer, dependendo do projeto, se o projeto for pequeno, não tem problema. Aí tem outra opção para fazer a renderização, que ela veio aqui para essa outra linha. Então aqui você faz a renderização direto no NScape. Você não precisa voltar para o Rivet para poder clicar aqui nessa opção, como você fazia anteriormente. Agora a opção aqui de exportar. Essa seria para exportar o modelo de visualização. Antes nós clicávamos aqui, agora você tem que abrir o Rivet e aqui vai ter essa opção. E nesse drop-down menu, clica aqui e vai ter duas opções para você exportar. Então ele mudou para dentro do Rivet. O Asset Library, que seria a livraria do NScape, continua aqui na interface do Rivet, só mudou o ícone. Para criar os vídeos, antes você tinha o menu aqui, agora ele passou para dentro do NScape. Então para você clicar e fazer o vídeo, você precisa primeiro iniciar e depois clicar aqui. Agora para fazer os panoramas, o panorama de 360, as imagens de 360, antes você clicava aqui, agora você tem que abrir o NScape e clicar aqui nessa parte. Então ele ficou muito mais intuitivo e muito mais fácil de trabalhar, porque a maioria das ferramentas estão dentro do NScape. Você não precisa voltar para o Rivet para poder fazer o trabalho. Aí aqui nós temos o Manage Uploads, que você vai abrir uma tela e vai poder ver os 360 e os modelos que você deu o upload para a Cloud. Antes era aqui, agora ele mudou para cá, na interface do Rivet, só mudou o ícone. A parte de som, para colocar som, continua a mesma. Aqui só mudou o ícone. General Settings, só a parte de Settings. Ele continua aqui. E o Visual Settings, que é aquela tela para você mudar, por exemplo, para renderização em branco e preto, e mudar várias settings. Daqui ele mudou para dentro do NScape. Agora está aqui, está vendo? E o Feedback About, continua aqui na tela do NScape. Então essas seriam as principais diferenças entre o NScape 2.9 e o NScape 3.0. Aí nós temos algumas outras ferramentas que eu vou mostrar a seguir, que essas daqui sem a seta são ferramentas novas ou que já estavam aqui dentro da interface do NScape. Agora eu vou mostrar a interface do NScape. Agora nós estamos na interface do NScape 3.0. Nós vamos ver agora então. Vamos começar. Quando você abre, normalmente tem esse menu aqui de Help. Está vendo que ele fica ali? Você pode fechar. Quando você abre o NScape, normalmente ele está aqui. Aí você pode fechar como quiser. Então, se você quiser, você pode clicar aqui e fechar, mas o QWERTY é bastante útil. Você pode ver aqui todas as ferramentas, como, por exemplo, mudar o tempo do dia. Tem várias coisas que são bem úteis. Mas se você não precisar, é só clicar aqui no X para fechar. Bom, vamos analisar agora as novas ferramentas. O primeiro é esse daqui. Anotação de colaboração, né? Se você clicar aqui, abre essa tela. Aí o bom disso é que você pode colaborar com os participantes do projeto para resolver talvez algum problema. Agora vamos navegar aqui e achar algum problema aqui para... Por exemplo, eu quero trocar esse piso aqui, certo? Eu quero colocar talvez uma renderização ou um piso diferente. Aí eu coloco aqui a câmera apontada para cá e clico aqui, Create New Issue. Só clicar aqui, aí ele vai exportar a imagem, tá vendo? Aí você coloca a descrição, por exemplo, trocar o piso. Trocar o piso. Colocar grama, por exemplo. Aí você clica aqui. Depois você colocou a descrição, a imagem está aqui. Clica aqui, Create. Pronto, aí, tá vendo? Ele foi criado esse issue. Aí o que você pode fazer com ele? Coloca só. Você pode clicar aqui e depois exportar esse issue. Tá vendo? Você consegue exportar esse comentário para a BCF. Aí depois ir no Revit ou você vai poder achar aonde está esse comentário para poder abrir. Ou você enviar isso para um consultant que você está trabalhando, para as pessoas do projeto ou para os seus colegas. Aí eles vão poder analisar esse problema e talvez a pessoa que está tratando dessa área, ele vai trocar o piso por grama, por exemplo. Depois eu vou explicar com mais detalhe como funciona esse BCF. E aqui tem a parte de Show O. Se você clicar aqui. Aí ele aparece com esse símbolo aqui, tá vendo? Então quando você está navegando, ou outra pessoa está navegando no projeto. Aí ok, tem algum problema aqui nesse... Se eu colocar o mouse aqui, tá vendo? Ele aparece. Aí ele vai exatamente para a câmera, por exemplo. Talvez se eu fechar aqui. Não, tenho que deixar ele aberto. Deixa ele aberto aqui. Aí por exemplo, eu estou em uma outra parte do meu projeto. Aí eu tenho aqui esse problema aqui, trocar o piso. Então eu posso clicar aqui nesse ícone. Aí ele vai exatamente na câmera que eu escolhi para demonstrar que o piso precisa ser trocado. Então é isso como funciona essa ferramenta aqui de Collaborative Annotation. Agora como você pode ver, eu criei vários issues aqui, né? Tipo vários problemas. Se eu clicar aqui nesse... Colocar dois lustros, por exemplo. Aí eu venho aqui exatamente onde eu criei a câmera, né? Aí eu posso clicar aqui e cancel. Volto aqui. Ok. Essa daqui seria a cortina um pouco mais longa. Colocar cancel. Por exemplo. Venho aqui. Aqui eu estou vendo que tem a textura da piscina que precisa ser movida um pouco para o lado. Aí eu coloquei aqui para alterar a textura da piscina. Então é dessa forma que você poderia usar esses issues, né? Aí como eu mostrei anteriormente, se você clicar aqui no Show All, aí você vai ver vários desses símbolos, né? No projeto que você pode clicar e ir diretamente no problema. Vou cancelar aqui. Bom. Aí você tem essa... Como eu falei, essa parte de exportar e importar o BCF. Aí aqui se você clicar em importar, você clica em importar. Aí você clica em OK. Quando você importa, aí você vai poder aparecer automaticamente esses issues, né? Na verdade, se você criar alguns no seu projeto e clicar aqui para exportar. Aí você exporta. Aí depois, quando você estiver dentro do Revit. Vou trazer aqui o Revit. Aí depois de instalar o BCF Manager, através dessa empresa BIM Collab. Depois eu vou mostrar como que instala. Aí você instala ele, né? Pega... Você vai precisar pegar a licença Free dele, né? Que é a ativação Free. Aí você clica aqui e ela vai aparecer essa outra tela, né? Mas aqui vai estar vazio. Aí você vai ter que clicar aqui... Import BCF, tá vendo? Você importa. Aí você seleciona o arquivo. No caso, que seria esse que eu exportei o arquivo de BCF, né? Aí você seleciona esse arquivo. Clica Open. Aí você vai ter dentro do Revit essas imagens com as descrições, né? Então, por exemplo, um grupo que estiver trabalhando, né? Dá em série SBCF. Aí você vai poder ver todas essas imagens. Aí pela descrição vai dar pra saber o que precisa ser mudado dentro do projeto do Revit, né? Então essa seria uma boa forma de comunicação usando esse BCF Manager dessa empresa BIM Collab. Então seria isso como usar. Aí você pode até criar mais issues aqui. Por exemplo, você pode criar outros issues e importar de volta pro Unescape, se for o caso, né? E agora eu vou ensinar como abaixar esse plugin do BCF Manager através do BIM Collab. Então tem basicamente duas opções. A primeira é você clicar aqui nesse trolley. Tá vendo? Carrinho aqui. Aí você vai aparecer aqui no App Store da Autodesk. Aí você procura por esse nome BCF. BCF ou BCF Manager ou BIM Collab. Aí você vai achar esse plugin. Aí você clica aqui para dar o download. E lembrando que você precisa estar registrado para poder dar o download. Essa seria uma das formas para se abaixar esse plugin. Mas talvez a mais fácil seria ir direto no website do BIM Collab. Que está aqui. Se você for nesse website, BIM Collab.com. Aí você vai ter que vir aqui em Produtos. Certo? Produtos. E vir aqui em BCF Manager. Clica ali. Aí aqui vai explicar o que é o BCF. Você pode traduzir essa página para o português ou vai no inglês mesmo. Aí você vai selecionar a ferramenta que você quer trabalhar. Que no caso seria o BCF para Revit. Esse BCF ele tem para várias plataformas. Como você pode ver aqui. Então você vai clicar em BCF para Revit. Aí aqui você vai escolher qual versão você precisa abaixar. Certo? Talvez a 2021 ou a 2020. Aí você abaixa e instala no Revit. Aí só lembrando que quando você for instalar esse plugin. O Revit precisa estar fechado. Aí você instala. Você registra. Aí você vai receber um e-mail. Aí depois você precisa vir aqui para... Nesse... Join.bincolab.com Que aí ele vai ter um... Você vai receber um e-mail com esse link. Você vem aqui e registra para ter uma free account. Aí depois você vai receber um outro e-mail com... Com a licença free do BCF Plugin. Se não ele não funciona. Então o Bincolab ele vai te mandar um e-mail com a licença. Aí você vai... Volta aqui para o Revit. Clica aqui em... Clica aqui em... 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 Só um minuto. Em settings. Na verdade é aqui. Bincolab.com E-mail com o BCF Manager. Pronto. Agora voltando para o N-Scape. Eu vou fechar aqui. Mostrando as novidades. Então eu já mostrei essa que seria uma das principais novidades. Aí a outra que seria... BIM. Se você clicar aqui. Aí na verdade ele aparece... Os... Os objetos. Por exemplo. Se eu selecionar aqui. Ele vai identificar o deck da piscina. E tipo... Vai acabar mostrando. Por exemplo. A área. Todas as informações... Do... Do material. Se eu selecionar aqui a parede. Aí de modo. Muda para a parede externa. E vai falar... É... As informações que estão na verdade dentro... Do RIVIT. Então essa é uma ferramenta muito boa. Que você consegue ver informações do... Do RIVIT. Dentro do N-Scape. Então você consegue ver as informações... É... Do modelo BIM. Certo? Que é muito útil na verdade. Essas são umas inovações. Aqui seria a View Management. Que seria a mesma que você tinha antes. Que você ainda tem aqui no RIVIT. Que seria... Essa opção aqui. De mudar as imagens. Né? Então... Só voltando aqui no N-Scape. Aqui em View Manager. Aí você tem várias vistas. Aí se você clicar aqui nas vistas. Você vai direto para o ambiente. Né? Então lembrando que... Tá vendo essas com as estrelas. Que são os favoritos. Durante o curso eu mostrei... Que para fazer esses favoritos. Por exemplo. Antes de uma reunião com o cliente. Né? Porque aí você não precisa ficar navegando. E às vezes a navegação vai errado. Né? Então quando você tem essa reunião com o cliente. Você coloca aqui... Essas vistas de favorito. Por exemplo. Eu quero conversar com o cliente sobre a fachada frontal. Clica aqui. Aí já vai direto para lá. Tá vendo? Eu quero... Sobre a piscina. Aí você não perde tempo navegando. Então ele é muito útil. Quando você faz reunião com o cliente. Bom. Então é isso. E para fazer... Fazer uma imagem de favorito. Você clica aqui. Vamos escolher uma outra aqui. Talvez... Essa daqui. Mudou só um minuto. Vou voltar aqui para a fachada frontal. Aí você clica aqui. E... Vou só voltar aqui de novo. Voltando aqui. Fachada frontal. Essa daqui. Aí você clica aqui nessa... Nesse botão aqui. Tá vendo? Clica aqui. Aí ele vai aparecer aqui como fachada frontal. Aí tem essa estrela. Aí você pode clicar como favorito. Ali você clica na estrela e clica salva. Aí essa fachada frontal ela se torna uma dos favoritos. Então... Você clica aqui. Depois clica na estrela. Ele aparece aqui em cima. Então esse é o processo. Agora vamos... Voltar aqui. Talvez para cá. Só voltando. Vamos pegar uma posição boa. Talvez fazer um vídeo. O vídeo é... Mudou um pouco a interface dele. Mas você clicando aqui. Vou fechar aqui. Por exemplo, eu quero agora fazer um vídeo. Se eu clicar aqui. Video Editor. Tá vendo? Aí ele vai... Mudar completamente a minha interface. Que agora ficou bem melhor do que era antes. Para colocar os frames. Que seria o mesmo processo. Você só clica aqui. Tá vendo? Você navega. Clica on. Aí você vai navegando. Aí você vai navegando. E vai colocando outros frames. Aí você vai navegando no projeto. Como você faria no modelo anterior. Aí você vê aqui que as câmeras estão sendo colocadas. Então esses quadrados são na verdade as câmeras. Vou colocar aqui até algum que vem aqui na cozinha. Colocando aqui mais uns pontos. Até uma vista boa aqui da cozinha. Pronto. E olhando assim. Pronto. Agora eu vou voltar lá. Aí você consegue ver o cabo da câmera. Tá vendo? Que é muito bom. Aí você tem a opção de preview. Para fazer o preview. Você só clica aqui. Tá vendo? Preview. Aí ele vai começar a fazer o caminho que você colocou as câmeras. Para parar é só colocar aqui. Stop. Aí ele volta. Então o preview é aqui. Aqui seria o tempo de duração. Que agora ficou mais fácil de trabalhar. Por exemplo. Aqui nesse vídeo. Que faz essa. Essa. Puff. Nesse caminho. Ele está demorando 19 segundos. Mas por exemplo. Eu quero fazer tudo ele. Em. 10 segundos. Então se eu mudar aqui para 10. E colocar. Preview. Aí você vê que ele vai muito mais rápido. Tá vendo? Então ele vai fazer todo o percurso. Em 10 segundos. Vou parar aqui. Por exemplo. Agora eu quero. Em. 30. Preview. Tá vendo? Agora ele vai mais devagar. Porque eu aumentei aqui para 30. Então aqui. Você consegue controlar. A velocidade. Do. Da câmera. Agora continuando. A demonstração. Aqui no vídeo. Do Nscape. Nós temos essas opções. De movimento. De movimento. A melhor opção. Seria deixar essa aqui de cima. Easy in and out. E se você colocar aqui nessa opção de baixo. Aí o vídeo. Ele não vai fazer uma transição mais suave entre essas câmeras. Tipo como se você estivesse carregando a câmera na mão. Ele vai dar uma movida assim. Ele não faz uma transição suave. Se você coloca essa opção. Então normalmente deixa na opção aqui de cima. Agora vamos falar aqui sobre essas opções aqui de baixo. O que significa colocar o timestamp. Tipo a hora do dia. Na verdade você consegue modificar. Fazer um vídeo. Por exemplo. Começa de dia. E termina talvez a noite. Por exemplo. Então vamos fazer um aqui. No caso você pode selecionar essa câmera. Que no caso seria essa daqui. Aí você consegue. Eu vou pegar talvez. A segunda câmera. Está vendo. Se você clicar aqui nesses quadrados. Ele vai para cada câmera que você tem no seu projeto. E aqui se você clicar. Aqui no meio. Você coloca uma câmera entre esse ponto e esse outro ponto. Então essas seriam as câmeras que você coloca no projeto. Ou o keyframe. Então eu vou pegar aqui o segundo ponto. Aí eu vou fazer as alterações. Aí se você selecionar ele aqui. Está vendo. Você vai ter esses boxes. Para você colocar aqui. O tempo. Por exemplo. Eu quero. Colocar aqui. Timestamp. Pronto. Tempo do dia. Aqui eu quero começar com 3pm. Está bom. Focal point. Eu vou colocar todos aqui. Por exemplo. Aí cada vez que você coloca. Está vendo. Ele simboliza aqui. Que você fez a alteração. Nessa câmera. Colocar aqui. Então eu poderia colocar assim. Vou colocar um pouco mais para frente. Para trás. Depende de como você queira. Mas aqui eu vou manter o mesmo horário. Aí eu vou aqui para esta outra câmera. Que vai estar aqui. Aí nessa outra câmera. Eu vou. Clicar aqui. Time stamp. Vamos colocar todos. Só que agora aqui. Nessa câmera. Eu quero que esteja de noite. Então eu vou colocar aqui. Mais. Por exemplo. Talvez. Colocar aqui 7. Colocar aqui mais nesse horário 7. Aí. Então essa câmera aqui. Está 3 da tarde. Aí ele vai caminhar. E ele vai vir aqui até. A 7. E depois. Então. Eu vou dar. Qualquer alteração que você faz aqui. Você precisa dar o update. Senão ele não muda. Você precisa dar o update. Aí eu posso vir aqui. Aqui. Aqui seria para sair desse. Keyframe. Ou eu posso ir para outros. Vamos. Talvez. Acho que esse daqui é o final. Vou colocar aqui assim. Selecinar esse. Aí nesse daqui. Eu quero voltar ele. Para a editada. Então. Vou voltar aqui. Posso colocar talvez. Talvez. Pronto. Assim mais a tarde. Talvez 6. Assim mais de tarde. Pronto. Aí eu vou dar o update. E você não pode esquecer de dar o update. Senão ele não registra essas mudanças. Eu vou dar aqui o update. Aí para sair desse. Keyframe. Você só clica aqui. Está vendo? Exit. Keyframe. É você. Sai daqui. Aí ele volta. Para. Para o modelo que você consegue navegar. Aí quando você está navegando. Você consegue ver essa câmera. Que foi as alterações que a gente fez no tempo. E outras coisas. Então você pode ver qual câmera tem alteração. Por exemplo. Essa não tem alteração. Mas essa tem. Porque aparece aqui. Aí voltando aqui. Agora eu vou. Dar o. Dar o play. Vamos ver como ficou. Play. Aí ele começa de dia. Está vendo? As 3 da tarde. Aí ele começa a mudar. O tempo. Está vendo? O tempo mudando. Ficando mais escuro. Aí ele vai para 7pm. Agora ficou de noite. Agora ele vai começar. Ficar claro de novo. Está vendo? E agora voltou aqui para as. As 6 e pouco da tarde. Então esse seria o processo. Que você define. O tempo. De cada câmera. Quando você dá o play. Ele vai. Modificar de acordo. Então ficou legal. Eu vou colocar aqui de novo. Então. Seria as 3 da tarde. Aí você vê que está mudando. Aí fica bem legal. Porque aí você consegue. Ver as sombras. E ver como. A casa muda de. Do jeito. Dependendo da luz. Que tem disponível. Então seria esse o processo. De você trabalhar com. Diferentes. Tempos do dia. No mesmo vídeo. E para. Finalmente. Para exportar. Você vem aqui. E clicar. Export. Que aí você seleciona. As. A configuração. Que você. Quiser. Para. Exportar. E é claro. Que se você coloca em ultra. Vai demorar um pouco. De tempo. Se o vídeo. Ele está assim. Não está tão. Smooth. Né. Tão liso. Aí você pode aumentar aqui. Para mais frames. Per second. Aí ele vai demorar. Muito mais tempo. Para renderizar. Mais o vídeo. Vai ficar. A transição. Entre as câmeras. Vão ficar um pouco melhor. Mas normalmente. A gente tenta com 30. Se não for 30. A gente aumenta. Mas normalmente 30. Funciona bem. E aqui. Só para finalizar. Tem a opção. De exportar. A path do vídeo. Você é que. Consegue. Save path. To file. Então aqui você exporta. Esse caminho da câmera. E aqui tem a. A opção. De importar. Também. Os. Esses arquivos. Que você consegue colocar. Outras câmeras. No projeto. Que você pode utilizar. Os arquivos. Que já estão no. É. Que já veio com. Concurso. Então. Essa seria a parte. De vídeo. De vídeo. Vou dar o cancel. Aqui. Voltamos. Aqui seria a parte. De renderização. Eu não vou fazer. Porque você já sabe. Como que é. Já está no outro vídeo. Aqui seria. Para renderizar uma imagem. Aqui para renderizar. Várias imagens. É. Aí você seleciona. Quais. Imagens. Não. Essa daqui. É. Você pode selecionar. Quais imagens. Você quer renderizar. Aí você clica. Render selection. Aí ele vai renderizar. Por exemplo. Essas três imagens. Salva tempo. Aqui teria a opção. Que você já sabe. É. Porque nós mostramos. Mostramos no vídeo anterior. Mas essa seria a parte. De criar o panorama. Ou as imagens. De 360 graus. Você clica aqui. Aí ele vai automaticamente. Criar a imagem. De 360 graus. Nessa outra opção. Nós temos a parte. De exportar. Você consegue exportar. Todo o modelo. Como o Ix. Que é um arquivo a parte. Aí você. Pode enviar esse arquivo. Para o cliente. O cliente só clica. E consegue navegar. Não precisa de. Instalar em escape. Nem nada. Só. Uma questão principal. É que talvez. A placa gráfica. Dessa pessoa. Que está recebendo o arquivo. Tem que ser boa. Senão. Não consegue. Navegar direito. E uma das melhores opções. Na verdade. Seria a web. Standalone. Que você consegue. Dar o upload. Do modelo inteiro. Para a cloud. Aí você pode usar. O google chrome. O navegador. Para navegar. No modelo inteiro. Aí você também. Não precisa instalar nada. Você só envia. O. O link. Para o seu cliente. E ele consegue. Navegar no projeto. Então essa opção. Realmente é muito boa. Voltando aqui. Vou colocar um pouquinho mais. Mais de sol. Fica bonito. Voltando aqui. Nessa opção. Seria um mini map. Você clica aqui. Também tem um mapa. Aí você pode clicar. Isso é bom. Quando você tem projetos grandes. Você consegue aumentar também. Aí você consegue ver. Onde você está. Está navegando. Então ele é útil. Você consegue. Navegar pelo mapa. Ou pelo projeto. Quando você navegar. Ele também. Vai mostrar. Onde você está dentro. Do projeto. Então. Seria essa ferramenta. Essa daqui. Mini map. Agora nós temos a opção. Que é nova. Não tinha nas outras opções. Que seria essa daqui. Safe frame. Se você clicar aqui. Em safe frame. Vai aparecer. Essa barra preta. Dos lados. Está vendo. Essa. Na verdade. Seria a imagem. Que vai ser exportada. Quando você renderizar. O seu projeto. Ou essa imagem. Então você consegue ver. O que realmente. Vai ser exportado. Então. O conselho aqui. Seria. Antes de exportar. Você pode clicar aqui. E ver se está tudo dentro. Ou você consegue. Talvez. Por exemplo. Eu quero esconder aqui. Esse poste. Né. Aí eu consigo. Só mover aqui. Porque eu sei. Que ele vai estar fora. Por exemplo. Aqui está dentro. Né. Eu quero esconder ele. Eu só movo para cá. Assim. Por exemplo. Aí eu sei. Que ele. Vai estar fora da minha imagem. Então. Essa seria. O safe frame. Aqui eu tenho as opções. Que você já tinha no outro. No 2.9. Que seria a perspectiva. 2 pontos. Está vendo aqui. Essa linha aqui. Ela está. Inclinada. Certo. Ela não está em 90 graus. Então. Às vezes. Depende da imagem. Você precisa. Ter aqui. Realmente. Em 90 graus. Então. Se eu colocar aqui. Em dois pontos. Está vendo. Aí ele fica. As linhas verticais. Ficam. 90 graus. Está vendo. Aí. Às vezes. Fica melhor assim. Né. Depende da imagem. É você que prefere. Vou colocar aqui. O outro. Aqui em perspectiva. Aqui tem a opção. De. Fly mode. Ou walk mode. Aí se eu colocar aqui. Em walk mode. Aí ele desce no piso. Ou se você apertar o espaço. No teclado. Ele também desce. Deixa aqui em fly mode. Essa é a parte do VR. Que você pode usar. HATC Vive. Oculus Rift. E outros. Que você pode. Utilizar ele. Para virtual reality. E aqui. Nós temos a visual settings. Que é o mesmo que. Nós tínhamos antes. Teve algumas mudanças. Mas. As ferramentas são as mesmas. Você clica aqui em white. Só esperar alguns segundos. Ele vai. Mudar. Para branco. Então. Na verdade. Todas as ferramentas. Estavam aqui. Só passou. Essa visual settings. Passou aqui para dentro do. Revit. Que facilita muito mais. As alterações. Aí. Para voltar. Só clique em não. Aqui seriam as mesmas opções. A parte da atmosfera. A parte de sky. Aqui dá para colocar. Também skybox. E outros. Que é muito útil. Em output. Aqui seria as setinhas. Que você pode alterar. Para exportar. Aqui nessa imagem. Nós tínhamos anteriormente. Na verdade. Se você clicar aqui nessa opção. Você vai exportar. Imagens com different channels. Aí ela pode ser útil. Para quem for trabalhar no photoshop. Aí fica muito mais fácil. De trabalhar com. Os channels. Separados. Aqui é de vídeo. Panorama. Não precisa mudar nada. Então. Seria isso. Vamos ver aqui o outro. Esse. Rendering window settings. Aqui pode ser útil. Na verdade. Aqui você pode colocar o watermark. Ou talvez colocar. Um. Ícone do seu. Da sua empresa. Em vez de aparecer aqui. Niscape. Pode aparecer. Talvez o. Emblema. Ou o logo da sua empresa. Que é muito útil. Seria aqui. Aí tem algumas opções. Mas normalmente aqui. A gente não. Realmente não muda nada. Porque funciona. Da forma que for. Mas essa parte de colocar o ícone aqui. Da empresa pode ser útil. Porque aí aparece o nome da sua empresa de arquitetura. Ou engenharia. E o último aqui. Seria o. O help. Que eu já mostrei. E tem realmente. Ferramentas muito boas aqui. E fácil de entender. De como controlar. Por exemplo. O tempo do dia. O ângulo do sol. É muito útil. Então. Para resumir. Essa nova. Ferramenta do. O nscape. O nscape 3.0. Realmente é muito boa. Com a interface aqui. Muito mais intuitiva. Do que anteriormente. E também. Se você quiser apagar aqui. Tipo. Né. Reduzir. Aí ele fica. Ótimo para navegar assim. Né. Pegar a tela grande. E clica aqui. Ele volta. É. Esse menu aqui. Com as ferramentas. Então é isso. Esse seria o update. Para o nscape 3.0. E tem outros updates. Eu vou criar outras aulas. Para mostrar. Esses outros updates. Então é isso. Um abraço a todos. E obrigado.